O direito é um estilipinho, é um estilipinho, é um estilipinho, dá força, dá, dá uma tapinha nela, uma alandra, dá. Que parcaria que estás a fazer? Não está o vento, estás como devido. Não está o vento, não está o vento. É um estilipinho, é um estilipinho, é um estilipinho. Não está o vento, não está o vento. A CIDADE NO BRASIL 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 1,000 milímetros por aqui, Skye. Vamos ver. Vamos ver. Mandei o chapéu do David para o filho Agora vai buscar Não consigo ir buscar Porquê? Não Mandei o chapéu do David para o filho A vida Oh pai O que está? O que está? O chapéu do filho O que é o chapéu do filho? Onde está? O chapéu do filho? Não Onde está? Onde está? Vem para o seu pai Vai A ver que ele está Olha o meu chute Olha o meu chute Olha cá Olha cá Olha cá Olha cá Bora Vamos apresentar Evandro Um grande jogador de futebol Que vai dar um grande chute Qual é o chute que vais dar Evandro? É o chute de raiva Qual é o chute que vais dar? Um raio Vens de olhar para aqui Qual é o chute que vais dar Evandro? Do raio Como é que é o chute do raio? É assim Evandro Vens de ficar quieto Primeiro falas Depois é que mostras Qual é o chute do raio? Como é que é? É assim Acres a bola E depois Chuta Não mostra Fala só Como é o chute do raio? É É É que é rápido Depois chutar Alto E depois Dá um chute E depois outro chute Depois outro chute E depois marcar É então mostra-nos lá Como é que é o chute do raio Muito bem Muito bem Conseguiste? Conseguiste? Sim Liguei ali em cima É 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 Sr. Evandro Diz-me lá Como é que...